Segura então! Olha o sorriso do GG! Mas ela veio me xingando, enxendo o saco Perguntando quem é essa pílula aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Felipe Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Felipe Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E o que eu não faço com você Que vem comigo e assim Mas ela veio me xingando, enxendo o saco Perguntando quem é essa pílula aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar E o nome dela é Felipe Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Felipe Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jenny Jenny, 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 Jenny O nome dela é Felipe Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jenny Bom de verdade, hein? Show de bola Vamos que vamos, hein? Tá gostosinho, hein? Felipe E tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Sei que é pro meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando E é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nanari nem vem Igual ela só uma Igual ela só uma Igual você tem Sem ser quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual você tem Sem ser quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual você tem Se você quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela chama pra você desenhar Segura esse lá menor, velho Lá menor, lá menor Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Ela novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Ele foi Ela novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Ela novinha vai no chão, ela novinha vai Novinha vai no chão, 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 chão Mas a galera tá curtindo pra tocar no parede E as novinhas tão curtidas e descendo até o chão Olha a novinha vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão Puxa a cadeira, vem dançar, vem dançar assim, ó Sertaneiros Live, bebê Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão curtidas e descendo até o chão Olha a novinha vai no chão, chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão É show tá com essa galera aqui, hein? Mulher desgramada Ela me fez vender meu carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Me deu um tênis de presente Falou que a motina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Aí não há de ter falido Que o coração sente Fá pro inverno, dizendo Fá pro inverno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvi, margão De ouvi, ô Não deixo não Não deixo não Margar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvi, voltão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Nem a louca e o Alisson Ela me fez Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a motina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não há de ter falido Que o coração sente Lá pro inverno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvi, matando o violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro E botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Ela me fez Ela me fez Vender meu gato Logo ver o que amava O meu chapéu É assim Dá até calor Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura Loucura, né? Mas eu Mas eu Joguei bem no cordãozinho, vai Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu Joguei bem no coração E coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura Uma paixão Péssimo negócio, hein? Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Yeah, 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 yeah Pósinho na guitarra Pósinho no violão Isso aí Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu Joguei Coração E coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa E coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me conversa Ei, coisa tá bom, hein? Continuamos Fechou? E vamos naquele pique? Dá, dá, dá o tom pra mim Fazendo o tom Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Vem! Me fez sofrer demais Mas te olhando fico louco Por isso Deus me livre De encarar você de novo É bom demais isso aqui É bom demais isso aqui Te amo mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração mais o que? Coração mais o que? Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Sem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso dobrar Deus me livre Te amar Pedi pra parar Vamos cheia de manias Vai naquele pique Vai! Sol menor Vai lá! Opa! Segura esse solinho, bebê! Cheia de manias Toda lengosa Menina bonita Seve que é gostosa Com esse seu gesto faz quem quer de mim Do final meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Ou não quer Então me ajude a segurar Segura vai! Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar E vai assim ó Essa barra quer gostar de você Segura a rima assim ó Então deixe que diga e que pense que fale Deixe isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Não vai bater um palco assim gostoso com alguém Então deixe que diga e que pense que fale Deixe isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Não vai bater um palco assim gostoso com alguém Eita pegadinha gostosa demais, agora aquela boa, Juan Só você sabe, só você sabe Cerveja de garrafa Minha mulher mais especial assim ó Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi tirando a roupa, tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, jogo eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e minha vai permanecer É doce Tem um jeito, você tem um jeito doce Igual chocolate O seu olhar é doce É doce Vem comigo assim, vem, vem, vem Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa E num garigoso Pra toda fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo Imagina um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E num garigoso Na toda fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo Imagina um mundo belo assim Com você do lado Bacana Como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi tirando a roupa, tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar É doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso Volta e meia Vai permanecer É doce Eu tenho um jeito doce O seu olhar É doce É doce Vem assim, ó Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa E num garigoso Pra toda fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo Imagina um mundo belo assim Com você do lado E pra qualquer lugar Pra toda fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo Imagina um mundo belo assim Com você do lado É doce Você tem um jeito doce O seu olhar É doce É doce É doce Show de bola Segura assim, então Vamos pro funk Naquele pique Fala comigo, já Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar O melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da bem É o verdadeiro piseiro Vamos pra gaiola Em que tá tudo bom Pega assim, ó Falei fininho, cabelinho na régua Lele pra mim, lele pra ela E falei assim Também com o Kevin Senta, 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 senta Senta, senta Vai! Ai, droga! Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, droga! Senta, fica Não se apega Toma, toma Senta, fica Não se apega Toma, toma Na fé E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da bem ao verdadeiro E vamos pra gaiola Que tá tudo bom Se liga aqui, ó, se liga Ficou de infininho, caminhei na régua Olhando pra mim, olhei pra ela e falei assim Então vem com o Jordan assim Senta, 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 senta Ai, droga Senta, senta E senta, senta, vai E senta, senta Senta, fica Não se apega Toma, toma Vai Senta, fica Não se apega Toma, toma Toma, toma, toma É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido Tô decidido e nem atoa Que eu me joguei no Mandela Segura, vai Que eu me joguei no Mandela Vem comigo assim Eu, parado no baileiro Ela com o povo E o bobozão no chão E o bobozão no chão E o bobozão E desce, desce, desce Eu, parado no baileiro Ela com o povo E o bobozão no chão E o bobozão E o bobozão no chão E o bobozão Vai Comece Gira Gira É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e nem atoa Que eu me joguei no Mandela E eu me joguei no Mandela Segura então na rocha e vem E eu, parado no baileiro Ela com o bobozão E o bobozão no chão E o bobozão E o bobozão E desce, desce E vai Eu, parado no baileiro Ela com o bobozão E desce E desce, desce E desce E o bobozão no chão E o bobozão no chão Vem Ai, delícia Ai, ai, delícia E o bobozão no chão Mas já que a gente mudou uma Eu queria fazer essa Jeito carinhoso Tem jeito? Acho que essa Todo mundo sabe, né? Naquele pique Como esquecer o beijo que você me deu Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje E hoje eu quero te ver Pra me entregar É assim, ó E como eu quero De novo o meu seu bico gostou Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, hein? O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só grande Como eu quero, hein? E como eu quero De novo o meu seu bico gostou Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Porque eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só grande É assim, ó Ei Pra essa ponteira Pra me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero um dinheiro pra me entregar Eu quero De novo o meu seu bico gostou Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só grande Vem, 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 vem Eu quero De novo o meu seu bico gostou Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só grande Vem, 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 vem Vamos viajar pra Bahia agora Naquele pique Esse é o Parará, moçada Conta assim, ó Um Dois Um, dois Um, dois E eu Vou te mostrar o meu poder Você vai virar em todo o que eu sei E desejar teu amor E eu Preciso Preciso te dizer que sim Você nunca vai mentir pra mim Seu olhada revelou Vem, vem, vem Roda, Roda No mundo Dicionário Sente muitos mais profundos E nessa alma pode chegar A morte seguida Mas eu sou Sou Que vai, amor Que vai sentir tudo de novo Me dá um beijo Tem que eu sou o seu Eu só vou gostar de achar Isso aí, meu Deus Que vai, amor Me dá um beijo Me dá um beijo E vem, vem, vem Agora Vê se não me roda Me dá um beijo Se vai, vem, vem, vem Preciso de vocês Você nunca vai desligar Você nunca vai desligar O seu olhar já revelou Vou, 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 vou Vou dar uma volta No meu mundo Me dizem Dar os sentimentos mais profundos Que nessa alma pode chegar Pode seguir I am so good Sou o foco Vai, vai, vai Que vai, amor Que vai, vem, vem Mais sentido do que o outro Há um beijo bem gostoso Só que essa voz Sá, sá, sá E vai, amor Que vai, vem 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 Eu vou te amar Te amar Me vai pra cima Pa-ra-ra Pa-ra-ra Com os mortos, com os mortos Com os mortos A gente vai de duas saideiras agora E essa aqui não pode faltar nunca Você vai levantar a mão assim, ó E sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praieiro Sou guerreiro E tô solteiro Quero mais o quê? Aquela energia boa Vai que vai, Gordão Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais guerreiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praieiro Quero praieiro Quero namorar Quero mais energia Quero Rio de Janeiro nos campos de paz Eu quero as meninas, os temas reais Eu quero a Bahia Porque eu sou praieiro Porque eu sou brasileiro Eu sou do guerreiro Eu sou do guerreiro Eu sou do guerreiro Eu sou do carnaval Eu sou do guerreiro Eu sou do guerreiro Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais visão Quero mais ser vereiro Mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praia só Quero namorar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro nos campos de paz Eu quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia Porque eu sou da Bahia, vamos pra cima Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do litoral 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 Sou praíro, sou guerreiro, tô solteiro, quero Rio de Janeiro, nos tempos de paz Sou praíro, sou guerreiro, eu quero as meninas de Minas Gerais Sou praíro, sou guerreiro, porque sou brasileiro, quero muito mais Isso aqui é autoral, hein? Disponível em todas as plataformas digitais Jordan Silvério É engraçado que só lembra quando você precisa Mas nada só me ilude e diz que não quer mais E quando eu me apego em qualquer outra pessoa Reaparece, faz meu corpo inteiro arrepiar Mas dessa vez vou te deixar pra lá Vou virar a chave, não vai me machucar Eu não vou voltar a te encontrar, a te perdoar Só pra me lembrar que eu já fui usado Por alguém que só me engana Eu não vou voltar a te perdoar, a te encontrar Só pra me lembrar que eu já fui usado Por alguém que não me engana É engraçado que só lembra quando você precisa Mas nada só me ilude e diz que não quer mais Quando eu me apego em qualquer outra pessoa Reaparece, faz meu corpo inteiro arrepiar Mas dessa vez vou te deixar pra lá Vou virar a chave, não vai me machucar Eu não vou voltar a te encontrar, a te perdoar Só pra me lembrar que eu já fui usado Por alguém que só me engana Eu não vou voltar a te perdoar, a te encontrar Só pra me lembrar que eu já fui usado Por alguém que não me engana Eu não vou voltar a te encontrar, a te perdoar Só pra me lembrar que eu já fui usado Por alguém que só me engana Eu não vou voltar a te perdoar, a te encontrar Só pra me lembrar que eu já fui usado Por alguém que só me engana Por alguém que não me ama Você não me ama Muito obrigado! Muito obrigado! Valeu banda! Muito obrigado! Certo a Deus dos Live com vocês No Caetadeu Vai ficar boa demais! Um abraço a vocês! Valeu!